Apoio Cultural Imunizadora Hoffmann. Juntos contra o Coronavírus. Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Aliás, de segunda a sexta-feira, nós sempre estamos no ar nesse horário, aqui na TVE, para fazer esse que é um programa de utilidade pública. É realmente um programa de utilidade pública porque depende dos direitos de todos nós. Nós que somos consumidores, que trabalhamos, que temos direito comercial, temos direito imobiliário, temos direito de família para discutir e temos direito previdenciário também para nos preocupar com as nossas aposentadorias. Então, esse programa aqui defende todos os direitos de vocês. E vocês podem mandar as perguntas. Aliás, vocês devem mandar as perguntas. E os endereços eu vou colocar aí. Eu só não digo todos os endereços novamente, porque daí a gente ganha um pouquinho mais de tempo para fazer mais perguntas para vocês. Mas são esses endereços que estão aí na tela de vocês, tá bem? Pergunte para qualquer um, mande qualquer um desses endereços a pergunta de vocês. Se vocês não entenderam bem a resposta, amanhã esse programa estará no ar novamente às sete horas. É a reprise do Consumidor em Pauta. Tá bem? Então está. Eu estou na minha casa e o meu convidado está na casa dele. Porque nós estamos cumprindo a nossa quarentena obrigatória aqui, né? A pandemia está aí. Estamos no mês de agosto, ela não termina nunca. Então nós vamos continuando aqui. Eu aqui e ele lá. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E comigo estará o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem? Obrigado. Muita saudade de ti. É, também. Muita saudade, doutor. O que a gente vai fazer, né? Nós não podemos nem nos abraçar mais. Não podemos mais nos ver pessoalmente. A coisa está complicada, doutor. Acho que nós vamos terminar o ano dessa maneira, tendo que continuar sem nos ver. Mas eu vou lhe mandar um abraço de Natal. Obrigado. Eu vou lhe mandar um abraço. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou lhe fazer hoje. É uma pergunta que pela primeira vez a gente recebe tratando desse assunto. Realmente é um assunto muito complicado. Eu tenho certeza absoluta que o senhor saberá como resolver essa situação e como explicar para esse casal a situação toda a respeito da pergunta. A pergunta é feita pelo senhor Valdir, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Minha esposa e eu só admitimos sexo depois do casamento. No entanto, a escola de nossa filha adota uma linha diferente e insiste que a menina participe das aulas de educação sexual. Inclusive, eles disseram que ela poderá rodar se não assistir as aulas. E o senhor Valdir pergunta, doutor Ernesto, o que eles devem fazer? Pois, vamos lá. Seu Valdir, e essa resposta, eu fiz questão de trabalhar um pouco mais nela, porque vai para todos os Valdires do Brasil, do Rio Grande do Sul. Olha, é muito importante isso aí. Seu Valdir, ela tem que fazer, sim, aulas de educação sexual. Todas as crianças e adolescentes devem fazer isso aí. E não confundam, por favor, educação sexual com a prática sexual, com alguma coisa, com a conotação de vamos ensinar como fazer o ato sexual, posições sexuais, coisas desse tipo. A gente tem que tratar esse assunto como ele tem que ser tratado, com extrema seriedade e importância. Porque grande parte dos males das crianças, dos adolescentes e dos adultos vem disso aí, da falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera o medo. E muitas pessoas não têm coragem de quebrar o tabu e dizer vamos conversar sobre esse assunto. E eu tenho para recomendar para todos vocês, eu até imprimi para que vocês possam anotar, é um filme maravilhoso, tem no Netflix, excelente filme, é sobre uma história verdadeira, real, se chama Padman. Por favor, anotem isso aqui, procurem no Netflix. É um filme sobre uma história real, comovente, sobre um senhor que, pouca cultura, muito trabalhador, muito esforçado, que vê o sofrimento da esposa dele dentro de um contexto. Eu não vou contar o filme, mas esse filme, ele responderia toda essa pergunta do seu Valdir. Agora vocês têm que se colocar no papel do personagem e no papel da sociedade como um todo, para entender isso aí. É um filme agradável, tem partes muito bem-humoradas, não tem nada de nudez, nada de impróprio, pode ser visto por crianças de todas as idades sem nenhum problema. Fiquem bem tranquilos. Bom, Padman, Padman, este é o nome do filme. Por favor, anotem e vejam. O que a educação sexual na escola quer fazer as crianças e adolescentes aprenderem? Essa educação tem a ver com vulnerabilidade das crianças e adolescentes. E ela busca evitar, evitar o abuso sexual, evitar a agressão sexual e evitar o sexo não desejável. Muito ao contrário do que as pessoas acham que vai ensinar a estimular. Não, não é isso. Por favor, sentem com os professores, sentem com os diretores e adquiram esse conhecimento. Falar sobre sexo provoca certos constrangimentos, é normal. Os pais, ainda hoje, sentem muita inibição frente às perguntas dos filhos sobre sexo. E isso é o que causa os problemas na raiz. A educação sexual busca ensinar, esclarecer questões relacionadas à sexualidade e afetividade, livre de preconceitos e tabus. O desafio que a sociedade tem é aprender a falar sobre o assunto, contribuindo para que as crianças e os adolescentes tenham condições de se defenderem de situações de risco. crianças e adolescentes queiram vocês, pais ou não, senhor Valdir, por favor, senhores Valdires de todo o Rio Grande do Sul, crianças e adolescentes são bombardeadas com informações sobre sexualidade, celular, computador, amigos. Não tem como impedir isso aí. Então, a gente tem que dar informação verdadeira para que elas estejam preparadas para isso. A violência sexual, junto com o abuso sexual, são situações que deixam marcas emocionais para o resto da vida. Para o resto da vida. E pode acontecer dentro ou fora da família. Só para que vocês fiquem sabendo, não é o caso do senhor Valdir, por favor, mas 38% dos agressores sexuais são da própria família, quase 40%. Olha, é um número gigantesco. E por quê? Porque as crianças, às vezes, nem sabem o que está acontecendo, não sabem nem depois para relatar para os pais, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Existem telefones para denunciar, a Brigada Militar, Ministério Público, Direitos Humanos, que é o número 100, em conselhos tutelares, por favor, se informem, busquem o conhecimento, sentem, vão nas escolas, falem com os professores. Isso é importantíssimo para os filhos de vocês. É isso aí, Machado. Doutor Ernesto Neto, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho um orgulho, uma satisfação, um prazer enorme em fazer esse programa. E cada vez que eu ouço um esclarecimento como o senhor acaba de dar para esses pais, que não tem culpa nenhuma. Claro, não tem culpa nenhuma. A sociedade é assim mesmo. Então, eu me sinto muito mais orgulhoso e com muito mais coragem de fazer esse programa, porque sei que o direito nem sempre é bom, a resposta nem sempre é boa. Mas hoje o senhor deu realmente, esclareceu toda e qualquer dúvida que alguém possa ter a respeito desse problema que é seríssimo. É muito sério mesmo. Muito obrigado, doutor Ernesto, por ter feito isso no programa Consumidor em Pauta. Tem mais uma pergunta, doutor. O seu programa está, esse programa está se tornando aqui um programa internacional. Internacional, não quero falar em granal, é internacional. porque hoje nós recebemos mais uma pergunta, doutor Ernesto, de um telespectador que mora na cidade de Hamburg, mas que está em Porto Alegre, porque ele já morou aqui. Então, veja a pergunta dele. É o Vincent. Morei dois anos em Porto Alegre quando conheci minha esposa. Casamos e fomos morar em Hamburg, onde ela teve dois filhos. Agora, depois de sete anos, ela decidiu que voltaria para o Brasil e trouxe junto os nossos filhos. Estou aqui tentando resolver a situação. Ela poderia ter trazido as crianças, doutor Ernesto, ou não? Bom, então, agora, semana passada foi na Suécia e agora estamos na Alemanha, né? Que maravilha isso aí. Na Alemanha, na Alemanha. Está na Alemanha, está aí, né? Bom, ela poderia ter trazido porque provavelmente o senhor deu a autorização, mas eu imagino que ela tenha trazido os filhos. Ah, eu vou passear, vou levar para visitar a minha família, vamos passear. E a pessoa, às vezes, inocentemente, aceita. Mas no momento que ela não quer que eles voltem, isso aí não foi... Ela simulou, ela forjou, pelo que o senhor está me contando, para sair de casa. É o que aconteceu, é um sequestro internacional. Ela, através da mentira, ela iludiu o senhor. Então, o senhor tem que, urgentemente, denunciar isso às autoridades brasileiras, vá ao Ministério Público, contrate um advogado, isso aí é seríssimo, isso aí é sequestro internacional. Por que isso aí? Ah, mas eles vieram com a mãe, estão com a mãe. Não interessa. O domicílio habitual das crianças, elas viviam na Alemanha, na cidade de Hamburgo. E era lá que elas viviam. A mãe, por briga com o pai, a gente não sabe bem, claro, que o juiz vai ter que analisar as causas, ver se não tem nenhum problema sério que levou a isso aí, ou se foi uma simples briga de casal que os pais adultos não se entendiam mais, e a mãe, ah, vou embora e vou levar meus filhos. Mas esqueceu que os filhos também são dele, do Vincent. Então, ela sequestrou os filhos. A partir disso aí, dessa entrada desse processo judicial de sequestro internacional de menores, o senhor vai ter que pedir para que esses menores retornem ao domicílio deles, que é na Alemanha, onde eles têm os amigos, a escola, onde eles vivem. E lá na Alemanha vai se dar o processo, se ela quiser trazer os filhos para o Brasil, se vocês quiserem aí fazer, ou vão se separar, aguarda com quem fica, com quem não fica, onde vai morar, onde vai deixar de morar. Isso aí é uma outra história para ser resolvida com calma. Com calma, na frente de um juiz, em que cada um vai mostrar as razões, e o juiz vai analisar o melhor interesse da criança. Para onde que a criança deve ficar, com quem ficar, para onde que seria mais benéfico para essa criança. Não é porque o pai ou a mãe que mora aqui ou ali que pode levar da maneira que quiser, como se fosse um bichinho de estimação. Criança é um ser humano e vai sofrer com isso aí. Então, o juiz, psicólogos, toda uma junta interdisciplinar vai ter que tratar desse assunto. Já aconteceram casos semelhantes, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, com o garoto Iruan, que era um coreano, teve uma repercussão, foi diferente desse caso, mas com repercussões internacionais, onde é que tem que ficar. Há pouco tempo atrás, um garoto canadense veio para cá com a mãe, morava lá, veio para cá, só que aí a mãe, estando aqui no Brasil, faleceu. E aí, os avós disseram, não, agora não quero que o filho volte. E aí, o pai ficou sem ter o filho lá no Canadá. E aí, teve, continua judicialmente, estão brigando com isso e tal, mas isso é seríssimo. É isso aí, Machado. Doutor Ernesto Neto, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos voltar aqui para o Brasil. Nós estamos lá na Alemanha, vamos voltar para o Brasil novamente. E é um pequeno intervalo porque nós vamos falar do nosso apoiador cultural, mas é bem rápido. A gente vai e volta em seguida. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta. Nós estávamos lá na Alemanha quando o doutor Ernesto respondeu a pergunta que o Vincent nos mandou lá de Hamburgo. E vamos agora para um local onde tem muito alemão também aqui perto de Porto Alegre. Nós vamos para Novo Hamburgo, porque a pergunta vem de lá. É do senhor Paulo César. Ele diz o seguinte, minha esposa faleceu e fiquei recebendo pensão por morte. Tenho uma enteada de 17 anos para a qual pago pensão alimentícia. Este ano ela completa 18 anos e pergunto até que idade eu tenho que pagar a pensão para ela, doutor? Bom, vamos lá. Então, do velho Hamburgo para o Novo Hamburgo agora. Para o Novo Hamburgo. A pensão... Tu vais ter que pagar a pensão. A lei manda até os 18 anos. Porém, se ela estiver fazendo uma faculdade, um curso especializante, a jurisprudência entende os juízes que deve ser até os 24 anos. Em casos excepcionais, às vezes até um ou dois anos a mais. Mas se ela não estiver estudando nem fazendo nada, quando ela completar 18 anos, o senhor pode entrar com a ação de exoneração de alimentos, explicando para o juiz que ela está com uma idade maior, que não estuda, que não está fazendo nenhum curso. Então, o senhor quer parar de pagar. Mas o senhor nunca pare de pagar sem impedir isso ao juiz. Não é automaticamente ela fez 18 anos ou fez 24 anos que o senhor para de pagar só porque quis ou porque disseram para o senhor. O juiz tem que mandar isso aí. Então, o senhor vai ter que entrar com um processo, com uma ação judicial que se chama ação de exoneração de alimentos. Procure um advogado ou a defensoria pública e trate desse assunto aí. A dona Patrícia, ela mora na cidade de Montenegro. Gostaria de vender o imóvel que recebemos por herança. Só que somos sete irmãos e só eu quero vender. Um filho de um dos meus irmãos mora nesse imóvel. E daí, doutor Ernesto, o que é que ela faz? É uma situação muito comum quando um ou mais querem uma coisa e outros querem outra. O que a senhora tem que fazer? Imagino que o inventário já esteja aberto. Então, a senhora, se a senhora não é inventariante, a senhora procure um advogado para que a represente e para que dentro do processo a senhora informe ao juiz essa situação, exatamente isso. Eu quero vender o imóvel, a minha parte, o meu quinhão e os outros estão, não estão boicotando, não querem. Como isso é um condomínio e se a senhora tiver uma oferta pelo imóvel, a senhora, vamos dizer, a senhora tem um sétimo desse imóvel, a senhora pode oferecer primeiro aos seus irmãos. Olha, irmãos, eu vou vender, o preço que eu tenho é este aqui, aí informe, está aqui por esse, essa pessoa me ofereceu tanto. E eles vão poder comprar, inclusive, da senhora, eles lhe pagam a sua parte. Se eles se recusarem a fazer isso, o juiz pode determinar, inclusive, a venda em leilão do imóvel para que qualquer um compre e a senhora daí vai ficar com a, pega a sua parte, um sétimo, e cada um dos outros irmãos vai pegar a parte deles. Quanto a esse que reside no imóvel, ele vai ter que indenizar, vai ter que se fazer ver quanto é que valeria o aluguel, fazer uma estimativa, uma avaliação, e aí ele vai ter que pagar para todos os sete herdeiros, um sétimo do aluguel do tempo que ele ficou lá dentro, porque ele está, não pode ficar de graça lá dentro, tem que pagar e os herdeiros são quem devem receber esse valor. Tudo isso deve ser tratado através de um advogado dentro do processo informando isso ao juiz. Procure um advogado ou a defensoria pública o quanto antes. A dona Gladys, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, vivi em união estável durante 12 anos. Tivemos dois filhos, um com 10 e uma menina com 8 anos. Acontece que estou com um problema sério, pois meus filhos não querem ficar com o pai nem sair com ele. Na realidade, eles não querem ver o pai, mas meu mesmo companheiro insiste em reivindicar o direito que tem de ver os filhos. E a dona Gladys quer saber o que ela faz, doutor. Bom, realmente o pai sempre tem direito de ver o filho, assim como a mãe. Os pais amam os filhos. A razão de não ver e o que o juiz diga que não é para ver é gravíssimo. O pai tem que ter feito ou a mãe uma coisa muito, muito séria que bloqueia isso aí. Mas claro também que a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes acontece o que se chama hoje alienação parental. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo no caso, mas é muito comum. Os pais se separam, é uma mágoa muito grande e às vezes um deles ou os dois começam a botar sementinhas de ódio dentro da cabeça das crianças, instigando, plantando falsas memórias, faz todo o tipo de artimanhas para que os filhos querem com raiva do outro e assim se recusem a ver. Inclusive a senhora Dona Gladys pode ser acusada disso aí. Então é importante que a senhora entre com o processo dentro do processo que já existe de separação de vocês e fale para o juiz, olha, está tendo esse problema, não é alienação parental e nem nada disso. E para mostrar para o juiz o seu interesse, o melhor das crianças, e ficar claro de uma vez por todas, a senhora pode se oferecer, a senhora e seus filhos, através do juiz, acompanhamento de um advogado ou da defensoria pública, no próprio prédio do fórum da sua cidade, existem as unidades de mediação familiar, também existe o centro de apoio psicossocial do próprio fórum, em que profissionais especializados vão escutar separadamente a senhora, os seus filhos, o seu ex-companheiro, às vezes eles pedem para que todos juntos, outras vezes um, outro, mas sempre com o acompanhamento desse pessoal extremamente técnico e treinado, para ver qual é o problema com a situação, para ver se pode ser resolvido ou se não, se a situação é não verem os filhos nem os pais, porque a senhora veja hoje, eu não sei qual é a situação, mas se ele for um bom pai, se ele for um bom pai, ou se até não for tão bom, talvez consigam remediar a situação, talvez consigam, e uma criança criada sem um bom pai, claro, o mau pai não é melhor, mas um bom pai vai fazer muita falta na vida adulta deles, então dentro do possível tem que se tentar ao máximo a reaproximação, houve um ferimento, houve uma separação dessa família, mas a justiça, a constituição brasileira, inclusive está expressa isso, que a família é a coisa mais importante da sociedade, então tem que se tentar resolver esses problemas, procure o fórum da sua cidade, procure o centro de apoio de psicossocial, os centros de mediação, para tentar solucionar, se não tiver a solução, paciência, mas pelo menos a senhora vai provar que a senhora tentou e fez o máximo esforço de preservar a saúde e a dignidade mental dos seus filhos. Eu sei que eu já estou muito velho, se eu fosse uma moça, eu ia fazer advocacia também, ia me especializar em direitos de família, eu acho maravilhoso isso, que o doutor Ernesto faz aqui, a doutora Solange também, de responder essas perguntas para você. isso é fantástico. O senhor Fernando mora na cidade de Canoas, e ele diz o seguinte, minha sogra está muito doente e quer me nomear seu testamenteiro. Acontece que estou para me mudar para o exterior e não gostaria de ser o testamenteiro dela. Minha esposa afirma que não posso me recusar, caso seja a vontade da mãe. E o senhor Fernando quer saber se isso é verdade, doutor Ernesto. Não, não é verdade, senhor Fernando, a sua esposa não está correta. O testamenteiro é o seguinte, quando a pessoa vai fazer um testamento e quer que tenha um testamenteiro, quer dizer que a pessoa que acompanhe depois que ela falecer, o testamento é feito na frente de um tabelhão, as partes expressas, suas vontades, tudo isso. E ela vai dizer, eu quero que o meu genro seja o testamenteiro, mas vai depender da sua concordância. E o senhor diz, não, eu não quero e não precisa nem dar explicação, não quero porque eu não quero, não precisa dar explicação. Porém, se o senhor aceitar por alguma razão ou já aceitou, aí o senhor vai ter que ser o testamenteiro, se já aceitou. e para deixar de ser, vai ter que ter uma justificativa excelente para que o juiz o libere desse compromisso. Mas, somente se o senhor aceitou ou assinou tudo isso aí. E já lhe adianto, se o senhor for na frente do tabelhão, onde é feito o testamento, e ele fizer a pergunta, o senhor quer ser, o senhor diga, não quero ser e peço mais que conste por escrito que eu me recuso a ser testamenteiro. Aí o senhor não vai ter nenhuma obrigação. A próxima pergunta é do senhor Alfredo, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, fui casado com uma viúva durante sete anos. Quando nos conhecemos, ela tinha dois filhos. Temos mais um. Agora estamos nos separando e um amigo meu me alertou que terei que pagar pensão para os filhos dela e para o meu. E ele quer saber se isso é verdade, o doutor Alércio. Não, não é verdade, não. O senhor vai ter que pagar a pensão apenas para o seu filho. Os outros filhos, apesar de o senhor ter tido um relacionamento em que se aproximou deles, imagino que tenha tido carinho e tudo isso, mas era um carinho de quem convivia com a mãe deles, não um carinho de pai. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser agressiva, óbvio que não, tem que ter carinho com os filhos da nova companheira, mas entre ter carinho e ser o pai e mesmo, estou falando paternidade, não biológico, mas o pai socioafetivo, aquele que quer para si os filhos do outro, pode inclusive adotando, mas se não foi nenhum desses casos que o senhor não fez, que o senhor não demonstrou isso aí, o senhor só tem que pagar para o seu filho biológico que o senhor tem com ela, a pensão alimentícia, nada mais, para os outros o senhor não tem nenhuma responsabilidade, não. Doutor Ernesto Neto, tive um prazer enorme em conversar com o senhor hoje, durante esse programa que foi tão esclarecedor e tão bom de fazer. Realmente, muito obrigado por tudo aquilo que o senhor explicou hoje aqui no programa. Realmente, me deixou mais orguloso de apresentar o consumidor de pau. Obrigado, doutor Ernesto, volto sempre. Eu que agradeço, um super abraço para ti, Machado. Muito obrigado, doutor Ernesto Neto, sua gravata é muito linda. Eu volto amanhã para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos Contra o Coronavírus e até lá. Obrigado.